No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, avançou as negociações do Grêmio por Michael, isso mesmo, vou falar agora pra vocês neste vídeozão brabo, e antes de começar esse vídeo, quero lembrar pra vocês do que no tag, MTG Imports, quer comprar camisas de time, compra lá na MTG Imports, olha aqui, essa daqui é a minha do Tricolor, também adquirida por lá, tem as novas, tem a do Grêmio, tem do Chelsea, do Manchester City, tem de qualquer time que tu quiser do mundo, tem do Brasil, da Argentina, vai lá, ntgimports.com.br, temos dois cupons, tá, o no tag tu ganha 5% de desconto, mas se tu quiser comprar 3 camisas e levar 4, tu usa o cupom, compre 3, leve 4, que aí tu vai adquirir 3 camisas, tu vai botar 4 camisas no carrinho, tu vai colocar o cupom e tu vai pagar apenas 3, a quarta camisa tu vai levar de graça, então vai lá na ntgimports.com.br que o frete é grátis pra todo o Brasil, vamos lá então, vamos falar sobre a história aí do Michael, o que que temos sobre o Michael de momento, né gurizada, então, avançou, tá, o Grêmio avança para as negociações com o Michael, como eu já falei aí pra vocês, nesses últimos dias, que o Grêmio já tem um acerto, praticamente, com o Michael há um tempo, né, já tem há um tempo um acerto, porém, estão fazendo o que? estão, ahn, formalizando, negociando o como vai ser este acerto, como vai ser este negócio, se vai ser uma compra, se vai ser empréstimo, se vai ser parcelado, então o que se tem é, informação que veio lá do Nicola, é de que o Grêmio avançou, está conversando já com o time e com o Michael, e investidores devem estar arcando ali, bancando, para que o Grêmio compre o jogador, lembrando que o jogador aí, ahn, tem um valor aí de mais ou menos 40 milhões de reais, para o Grêmio comprar ele, mas o Grêmio está tentando diminuir esse valor, e fazer parcelado, e também com a ajuda de investimento, então, o Michael deve vir para o Grêmio, o Grêmio está fazendo uma força absurda aí, para conseguir trazer ele, de fato, de fato, para Júlio, o acerto, já tem, verbalmente, o Michael quer o Grêmio, o Grêmio quer o Michael, só falta ali alinhar com o Al-Hilal, e formalizar certinho, como vai ser isso, ah, de repente, um empréstimo, para depois, uma opção de compra, pode ser também, mas o fato é, o Grêmio, deve contratar o Michael, e deve ser anunciado em breve, o Messi, está muito difícil, se eu não me engano, já até falaram agora, que ele vai para o Inter-Miami, a atualização de agora, uma hora atrás, é de que o Messi aceitou a proposta do Inter-Miami, não quis a grana bilionária do Al-Hilal, e o projeto do Grêmio ainda era um projeto ainda muito futuro, quem sabe mais para frente, não sabemos, mas hoje, o Messi deve, de fato, ir para o Inter-Miami. Al-Hilal deve tentar outra contratação, né, para a ponta, quem sabe um Neymar, quem sabe até o próprio TT, mas o fato é, Michael, virá para o Grêmio. Deixa o like, se inscreve no canal, e compra a tua camisa lá na ntgimport.com.br. Valeu, um abraço, fui!